A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o Plenário da Cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Nesta quarta-feira, a Cruz Vermelha Internacional completou 156 anos. Essa entidade foi fundada na Suíça. E para falar sobre a Cruz Vermelha Internacional aqui no Brasil, filial do Brasil, e também a Cruz Vermelha Internacional em todo o mundo, estamos recebendo aqui no estúdio da televisão o Alain Damasceno, que é o presidente da Cruz Vermelha Brasil aqui no Ceará. Alain, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Então, eu gostaria que você iniciasse assim pelo histórico, né? O que motivou o surgimento da Cruz Vermelha na Suíça e no mundo? Primeiramente, bom dia, Paulo. Satisfação imensa estar aqui, mais uma vez, no Plenário da Cidade, trazendo em volta temáticas muito atuais, né? E sempre muito pertinentes ao contexto social. A Cruz Vermelha nasce num período muito turbulento, por assim dizer, na Guerra de Solferino, na Itália, onde os agentes do formato internacional de ajuda humanitária, que ainda nem tinha surgido na época, passam a dialogar ali no contexto suíço para que se criasse uma sociedade nacional de socorro. Isso foi muito exitoso, deu certo naquele país, tiveram ali fundamentos e princípios que garantissem a atuação direta e plena dos voluntários no cenário dos conflitos armados, mas aquilo gerou também uma perspectiva mais ampla. Dentro de um contexto internacionalista, como que funcionaria uma atuação sem fronteiras, sem nacionalidade, com uma visão de campo universal? E aí nasce a Cruz Vermelha, com esse viés humanitário para atenuar o sofrimento das pessoas e garantir o livre acesso do socorro humanitário às vítimas, sejam elas originariamente de conflitos armados e de situação de violência urbana, mas, subsequente, foi trabalhado também uma atuação mais direta, voltada para grandes conflitos armados. Então, de uma resposta dentro do universo suíço, surge ali naquele contexto social o que mais tarde o mundo todo conheceria como o movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Dentro de uma compreensão mais ampla, nós temos aqui a primeira organização que trata abertamente de curar ou de tratar feridos ou pessoas mutiladas pela guerra. Até então, isso era muito pouco difundido, porque no conflito de cenário belicoso, você tem aí uma ação muito clara, vence o mais forte. Então, na guerra não há perdão, na guerra não há ali bondade, por assim dizer. Mas a Cruz Vermelha levanta essa bandeira de garantia de direitos, de permanência de equipe de saúde na zona de guerra, e isso é um marco, é uma data importantíssima e deve ser comemorada em todo o mundo, como assim o é, porque é um pontapé inicial em salvaguardar os direitos humanos. Exatamente, com certeza. E tem também, fora essa questão dos conflitos, onde surgiram os conflitos armados, tem também essas situações de catástrofes naturais, terremotos, maremotos, enfim. O Brasil vive um período que eu posso dizer que abriu-se uma janela de grandes catástrofes no cenário nacional. E eu posso citar aqui inúmeros casos desses, como a situação de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a situação de Mariana, em Minas Gerais, e mais recente agora, esse contexto em Brumadinho, que é uma cidade pequena, uma cidade que sobrevevia ali da extração de minério, e houve ali um rompimento da barragem de rejeito de minério e assolou toda a população. Agora, isso não é de graça. Há que se pensar também em o que originou isso tudo, de onde isso tudo surgiu. Porque uma cidade não é devastada literalmente por um mar de lama, Paulo, da noite para o dia sem explicação. Há uma explicação para isso. E a explicação, anos e anos de descaso, anos e anos de abandono e de falta de prevenção. O Brasil é um país que não tem uma cultura preventiva. Nós não nos preocupamos com o amanhã. E isso é em todos os aspectos. A questão geracional, nós não pensamos em uma cidade para o idoso, nós não pensamos em uma cidade do amanhã para as nossas crianças. E no caso da prevenção de tragédias e desastres nacionais, é a mesma coisa. É um contexto espelhado em todos os estados da federação. Não se pensa em prevenção de desastres, não se pensa em mitigar tragédias. E o mais triste aconteceu, e da forma mais trágica possível, que foram vidas ceifadas em Minas Gerais, com uma tragédia já anunciada da questão das grandes mineradoras nacionais. E nesse contexto, a Cruz Vermelha é a primeira a chegar e a última a sair. Porque nós entendemos que a ação humanitária, ela precisa ser vista como um todo. É o trabalho do resgate, mas sobretudo o trabalho de acompanhar aquelas famílias, com apoio psicossocial, com a resposta também em reconstrução de cidades, em se devolver o cotidiano dessas pessoas. Isso está ligado intimamente à qualidade de vida, à resposta do pós-desastre, a saneamento básico, à qualidade de alimentação, nutricional. Então, tudo isso está muito conectado, Paulo, com esse contexto das tragédias que o Brasil tem passado. Exatamente. E a Cruz Vermelha, eu estava lendo, tem 190 sociedades nacionais. No caso, a Cruz Vermelha no Brasil seria uma sociedade, ou todas as que estão no Brasil, como a do Ceará também, seria uma sociedade? Perceba, nós tínhamos uma sociedade única, sociedade nacional, que era a sociedade nacional suíça. Quando o movimento ganha essa perspectiva internacional, outras sociedades nacionais, europeias, ela surge primeiro na Europa e depois ir radiando em outros continentes. Mas nós temos a sociedade francesa, a sociedade inglesa, a sociedade portuguesa, que são sociedades nacionais de ajuda humanitária. A Cruz Vermelha no Brasil surge em 1908 e é um marco também nacional pela batalha e pelo enfrentamento na temática da fábrica amarela, da questão das arboviroses. Então, há um preparo também de cada sociedade nacional. Por que o Brasil se torna uma sociedade nacional de Cruz Vermelha? Porque ele passa a ser signatário das convenções de Genebra, que é o código de conduta, de ações e normativas que regem os trabalhos da nossa instituição pelo mundo todo. Então, o Brasil aderiu a esse movimento global. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com Alain Damasceno, que é presidente da Cruz Vermelha Brasil, filial aqui do Ceará. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Eu estou conversando com Alain Damasceno, que é o presidente da Cruz Vermelha do Brasil, filial aqui do Ceará. Alain, um número que impressiona é que a Cruz Vermelha no mundo todo, incluindo aí o Crescente Vermelho, tem 97 milhões de pessoas empregadas, sendo que 12 mil em tempo integral. O que é isso? Esse número grande que você citou são voluntários, que estão em todo o globo trabalhando dia e noite para levar a ajuda humanitária a essas pessoas. E mais ou menos em volta de 12 mil funcionários vinculados a todo o movimento no mundo todo. Isso mostra, Paulo, que a Cruz Vermelha tem se perpetuado como a maior instituição voluntária do mundo. E isso é uma grande responsabilidade, porque fazer boas ações, fazer filantropia com o voluntariado, já é por si só uma tarefa muito árdua, porque a filantropia custa muito dinheiro. Fazer filantropia é muito caro no Brasil, mas hoje nós temos um braço muito forte, que é o voluntariado. Temos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, profissionais de segurança do trabalho, bombeiros civis. É um mar de gente que forma uma grande corrente do bem. E aqui eu me sinto muito orgulhoso por falar em nome dessas pessoas, por um movimento muito exitoso, do qual eu acredito, e penso ser realmente uma grande solução para as tragédias que o nosso país enfrenta. Quando eu digo tragédias, eu me refiro aqui talvez à maior tragédia enfrentada pelo Estado do Ceará, que é sem dúvida alguma a seca, que nos assola há décadas e décadas, e pelo que me parece, continuará sendo a grande vilã do contexto social do Estado do Ceará. Então, para isso, a Cruz Vermelha tem pensado ações a curto, médio e longo prazo para garantir esses direitos à população mais carente. Isso reflete em entrega de donativos, como preços básicos, ações de combate a arboviroses, doações de brinquedo, ações lúdicas infantis com crianças, distribuição de chocolate, entrega de roupas, instituições parceiras que recebem também a ajuda da Cruz Vermelha, capacitações, e o Brasil precisa muito disso, formações em primeiros socorros. Hoje, a Cruz Vermelha tem trazido em pauta no Senado Nacional a Lei Lucas, que é uma lei federal, que foi aprovada em dezembro do ano passado, que obriga, por força de lei, a instalação e a preparação de um ambiente seguro dentro de escolas através da formação em primeiros socorros. Isso quer dizer que hoje, a nível nacional, nós teremos escolas seguras em primeiros socorros, profissionais capacitados, tendo ali o preparo básico para realizar, dentro do ambiente escolar, uma atuação em primeiros socorros. Como tipicamente, desengasgar uma criança, como se fala popular, você fazer ali uma operação precisa com o idoso que sente um mal súbito, atuar dentro de casa mesmo. Então, isso tudo é uma política institucional da Cruz Vermelha, quando se fala em garantia de saúde, quando se fala em salvaguardar esses direitos. E a saúde é um princípio básico, constitucional, e que a Cruz Vermelha faz valer aqui no Brasil. Muito bom. Agora, e como é que você entrou para a Cruz Vermelha, né, e chegou a presidente? É uma longa história, mas toda história parte de um ponto inicial. Eu já gostava de fazer filantropia, já ajudava algumas pessoas em minha volta, mas acho que quando você faz isso em pequena escala, isso pode ser replicado em uma ordem maior. E a Cruz Vermelha é essa ordem maior que eu me vislumbrei quando encontrei essa instituição, pela capilaridade que possui, pelas parcerias que mantém, e pelo que é. A Cruz Vermelha, em essência, é uma organização belíssima. E a Cruz Vermelha eu entrei em 2014, né, e iniciei ali a minha jornada, estou até hoje, passei pelos cargos de diretor executivo, diretor administrativo, secretário-geral, diretor financeiro, cheguei a vice-presidente e agora presidente da instituição. Para mim, é um mérito sem igual, mas não há privilégios. Eu entendo aqui como uma responsabilidade de abnegação, de compromisso e de viver para a instituição. Hoje, a maior tarefa de um voluntário é saber que da sua vida dependem outras. E isso é uma missão que tem um valor inestimável para a sociedade que a gente vive, Paulo. Com certeza. Agora, e um jovem ou uma jovem que queira entrar para a Cruz Vermelha internacional, o que faz? Basta ter vontade. Primeiro de tudo, é você ter esse sentimento altruísta, de se colocar frente à dor do outro e ajudá-lo. Mas hoje, você inicia por uma filial no Estado, inicia depois a sua caminhada pela sociedade nacional e pode participar de ações conjuntas na América Latina, na União Europeia e atuar dentro de um movimento grandioso como é a Cruz Vermelha. Muito bem. Alanda Marceno, presidente da Cruz Vermelha Brasil, aqui no Ceará, eu agradeço pela entrevista, pelos esclarecimentos e parabenizo pelos 156 anos da Cruz Vermelha Internacional. Eu agradeço o espaço. A Cruz Vermelha está se tornando uma jovem senhora de 156 anos e é muito importante para manter a integridade nacional e manter o trabalho do voluntariado ativo no nosso país. Eu fico muito à vontade de vir ao plenário da cidade, porque aqui é onde se debate as temáticas do povo e onde o povo está, a Cruz Vermelha estará com toda certeza ao lado dos que mais precisam. Muito bem. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza. A emissora da Casa do Pessoa.